Solto a minha voz e não consigo mais parar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou cantar Solto a minha voz e não consigo mais parar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou pra lá Eu sou assim, tão complicada Nunca me lembro onde que eu coloco nada Quando eu era pequena, minha mãe sempre me arrumava Vestido florido, fita no cabelo e tinha até anágua Mas eu fiquei assim, tão bagunçada Tão diferente ou desplicente, fora do normal Solto a minha voz e não consigo mais parar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou cantar Solto a minha voz e não consigo mais parar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou pra lá Eu sou assim, tão ritmada Pego pandeiro, roubinho, chocalho e me ponho a tocar Sento no chão, tiro as sandálias E me ajeito com tantos trejeitos, sempre a requebrar Mas eu fico assim, tão assanhada Viola, mamão e o meu coração a disparar Solto a minha voz e não consigo mais parar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou cantar Solto a minha voz e não consigo mais parar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou pra lá Não pentei o cabelo, nem água de cheiro ou perfume importado Viro pé de salto alto, dou risada e volto a samba É camiseta, é moletom, chinelo de dedo pra cantar E depois vem alguém pra me arrumar Mas eu fico assim, tão, tão assanhada Viola na mão e o meu coração a disparar Solto a minha voz e não consigo mais parar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou cantar Solto a minha voz e não consigo mais parar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou pra lá E se o chamou, tem samba de roda, eu vou cantar Senhor, chamou, tem samba de roda, eu vou Eu vou cantar Em samba de roda, eu vou Em samba de roda, eu vou pra lá Em samba de roda, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou pra lá Em samba de roda, eu vou cantar Em samba de roda, eu vou cantar Em samba de roda, eu vou cantar Em samba de roda, eu vou cantar